O Imigrante Partiu O Imigrante Português O Imigrante Português Como tu não há igual Vais honrar a tua pátria Com o nome de Portugal Como é triste emigrar Deixar filhos e mulher Sem saber quando voltar Que seja o que Deus quiser No comboio de avião Soldados tu vai voar Seus corações como vão Do seu lado de que deixar O Imigrante Português Como tu não há igual Vais honrar a tua pátria Com o nome de Portugal O Imigrante Português Como tu não há igual Vais honrar a tua pátria Com o nome de Portugal E quando pelo Natal Seus colegas viu partir Pensa mais em Portugal Fica triste por não ter Esse dia de chegar Tu por ele vais lutar E tu cheio da alegria A pátria vai-te interessar Imigrante Português Imigrante Português Como tu não há igual Vais honrar a tua pátria Com o nome de Portugal Imigrante Português Como tu não há igual Vais honrar a tua pátria Com o nome de Portugal Com o nome de Portugal Meus queridos imigrantes Por esse mundo além Que o Senhor vos ajude E que tudo vos corra bem Imigrante Português Que é do Sul até o Norte Tende sempre um bom caminho Que Deus vos dê muita sorte Imigrante Português Como tu não há igual Vais honrar a tua pátria Com o nome de Portugal Imigrante Português Como tu não há igual Vais honrar a tua pátria Com o nome de Portugal Com o nome de Portugal Amém